Brinquedo não. É tão raro a gente dar uma notícia boa aqui relacionada à saúde, né? No meio dessa rotina pesada de insegurança, precariedade, violência, falta disso, falta daquilo. Mas hoje eu tenho uma notícia que me deixa particularmente feliz. Vocês lembram da Bia, uma jovem que sofre sérias consequências de uma paralisia cerebral? A gente mostrou recentemente aqui que ela colocou um aparelho direto no cérebro que deve melhorar as condições físicas dela. A gente está na torcida, falta um pouquinho para saber dos resultados, mas você vai ver por que nossa reportagem. Foram mais de dois anos de luta até Beatriz conseguir na rede pública de saúde a cirurgia para a instalação do neurotransmissor. Aparelho que estimula a atividade cerebral, ajudando a controlar os espasmos e convulsões. A cirurgia foi feita no dia 20 de março. Hoje faz 18 dias que a Beatriz está em casa. O aparelho ainda não foi ligado, porque os médicos precisam esperar a cicatrização do procedimento feito no cérebro. Ela acordou sorrindo. O Bia, tudo bem? Tudo, mãe. Já sorriu. Linda, eu chorava tanto que eu soluçava, eu abraçava os médicos, eu soluçava, eles tanto choravam. Agradecia a Deus, eu ajoelhava lá, me luchava, agradecendo a Deus, sabe? Está todo mundo aqui na contagem regressiva. A consulta para ativação do neurotransmissor está marcada para quinta-feira. A expectativa é da Bia sair correndo, né? Saí correndo, mãe, e quero ir para a escola, quero me dar uma colher aí que eu quero comer. A expectativa é essa. Nós acompanhamos toda a trajetória da Bia, a jovem de 20 anos que teve uma paralisia cerebral durante o nascimento. A família diz que foi um erro médico, porque o parto demorou muito a ser feito. Na infância, a doença foi controlada, mas há seis anos, ela começou a reclamar de dores em todo o corpo. A esperança agora é o aparelho. Beatriz, é um milagre de Deus, porque o tanto de medicamento que essa menina tomou nessa vida, fosse um ser humano, assim, um ser humano normal como a gente já tinha, coração já tinha. Mesmo com o aparelho, Bia precisa de cuidados especiais. A família que vive apenas com o salário mínimo do INSS, não tem condições de arcar com os custos do tratamento. Ela precisa de uma alimentação controlada e acompanhamento médico. Vai vir todo um tratamento depois, né? Para ela aprender a andar, aprender a falar, aprender a coordenação motora dela, porque ela não tinha controle, né? Ela vai ter que aprender toda a coordenação motora dela, segurar uma colher, segurar um lápis, dar as passadas dela, né? Para isso ela vai precisar de um andador, e esse andador, eu já até pesquisei o preço, ele é muito caro, ele é 10 mil reais, é um andador especial no qual quer ela poder dar os passos, né? Ele segura ela na cintura, segura os braços, e ela mesmo vai dando os passinhos, né? A gente fica feliz demais, todo mundo aqui do SBT, porque a Bia é uma mascote nossa, a gente acompanhou, a gente foi até a casa dela, a gente viu de perto essa história, e a gente luta junto, a Eliane e a Beatriz, a gente fica muito feliz que tem dado certo, o aparelho vai ser ligado nos próximos dias, mas a gente já nota uma melhora no comportamento dela e na diminuição dos espasmos. Bia, você está linda, carequinha, viu, tia? Eliane, muito legal. Olha, a coisa triste nessa história é porque a gente mostrou essa matéria, a gente fez várias matérias com a Bia e foi dito aqui pela Secretaria de Saúde que ela teria um acompanhamento domiciliar com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, tudo que ela precisa, e ela nunca teve, na verdade, e muitas vezes falta o dinheiro até para comprar o remédio que ela tem que tomar para parar os espasmos, ela não recebe auxílio nenhum, é uma paciente que precisa ser acompanhada, então assim, como a gente não pode ficar esperando, quem quiser ajudar a Bia, toda ajuda é bem-vinda, de fralda, dinheiro para comprar remédio, alimentação especial, tá bom? É só ligar para a Eliane, 99288-4854.